Bom dia galera do surf, esse é o boletim das ondas praia da Tiririque e Tacaré Bahia. Mar bem mais alinhado do que nos últimos 4 dias, maré secando toda seca aí às 9h25 da manhã. Hoje já tá rolando crowd desde cedo, aí já são quase 20 cabeças na água. Maiores séries ainda demorando bastante, chegando aí a um metrão. E tem uma brincadeira boa viu, maré seco enchendo aí promete. Bora surfar galera, alô e boas ondas. Ó a sériezinha.